E ae DJ Alex, posa pra foto que já é mídia E ae Coriga dos Lux, solta a putaria No baile de favela, ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Dei logo um papo nela, pra cair lá pra viela Nós desenrolou a treta, sacanagem, rolou a vida Então senta com a Pepeca, então senta com a Pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Pra chantar com a Pepeca, então eu como você, o DJ come sua colega Pra chantar com a Pepeca, então eu como você, o DJ come sua colega Pras cachorras, pras safadas, pras taradas e pras ordinárias Música ele tá cantando a putaria, improvisada pra no vento relaxar Faz trova de na piroca e vem cabucal na minha vara Faz trova de na piroca e vem cabucal na minha vara Faz trova de na piroca e vem cabucal na minha vara É putaria né, é putaria improvisada pra tudo, é tudo safada Que vai sentar a noite toda, senta na noite toda e não para e não para Que vai sentar a noite toda, senta na noite toda e não para E aí DJ Alex, posa pra foto que já é mídia Eu vi aquela mina no baile de favela Ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Dei logo um papo nela, pra cair lá pra viela Nós desenrolou a treta, sacanagem, rolou a vida Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Para as cachorras, para as safadas, para as taradas e para as ordinárias Eu vou dizer que ele tá cantando, putaria improvisada para não vim então relaxar Faz guarda de na piroca e vem cabucar na minha vara Faz guarda de na piroca e vem cabucar na minha vara Faz guarda de na piroca e vem cabucar na minha vara Faz guarda de na piroca e vem cabucar na minha vara É putaria né, é putaria improvisada para toda, é puta safada Que vai certa a noite toda, senta na noite toda e não para, e não para Que vai certa a noite toda, senta na noite toda sem parar Senta na noite toda e não para, senta na noite toda sem parar E ae DJ Alex, passa pra foto que já é mídia E ae DJ Alex, passa pra foto que já é pensei Tchau 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 Tchau